Olá, olá minha gente do canal Parafusando Ideias Eu estou aqui nesse canto aqui porque eu estou aguardando uma mamangava chegar E hoje em dia a gente quase não vê mais uma mamangava entrar na sua toca E é interessante, a gente via muito isso quando a gente era criança Que andava na beira das estradas, perto das cercas, desses pau podre Onde elas costumam fazer suas tocas E aí eu vou estar aguardando aqui para me poder esperar o momento exato Quando chega mais ou menos 6h20 da tarde, 6h15 Elas aproximam de suas tocas para poder estar repousando E eu estou aqui com a câmera para poder aproveitar esse momento exato Quando ela chega para poder estar repousando E vamos lá Notem para vocês verem que aqui tem uma toca E logo embaixo tem outra toca E elas estão escavando lá dentro, fazendo o seu espaço Essa toca já existe aqui, já tem mais de 4 meses Olha lá o pó de serra, o pó da madeira lá dentro Veja como fica o chão É o pó que elas retiram os fragmentos, as poeiras da madeira Que elas retiram Tem esses fragmentos aí Dá para ouvir o som delas cavando dentro da madeira Algumas já estão lá dentro Outras ainda estão para chegar Eu acho interessante que o buraco é pequeno E elas quando estão voando, elas são enormes Parece que não vai entrar no buraco de tão grande que elas são De repente elas ficam miudinhas, viram uma bolinha E conseguem entrar dentro das tocas Mas na verdade elas são pequenas Quando elas estão sobrevoando As asas abrem e dá a impressão que elas são grandes E quando a gente é criança A gente gostava de ver as mamangavas entrarem dentro das tocas Era bacana ver isso, era gostoso ver isso Até hoje Até hoje é legal Elas sobrevoam e de repente elas entram E isso hoje em dia se perdeu A gente quase não vê mais O tempo, a correria do dia a dia Não permite que a gente pare para poder observar Essa maravilha na natureza Parafusando ideias Trazendo aqui a mamangava entrando na sua toca E elas estão aqui Eu estou fazendo falando Elas estão sentindo a minha vibração Então eu vou ficar em silêncio Para poder, para elas aproximarem Elas já estão aqui beirando Vai colocar para a gente estar aqui A gente está aqui É, a gente viu ela saindo Eu quero pegar ela entrando Dentro da toca Elas estão um pouco alvoroçadas Porque elas já perceberam a minha presença aqui Aqui moram duas mamangavas Moram uma preta e uma amarela Uma amarela enorme Que mora aqui E a amarela ela saiu Ela saiu mais cedo Até agora ela não voltou Já está ficando escuro Já está caindo a tarde E as imagens vão ficando Não tão boas Como é com a luz do sol Não deu para mim poder pegar elas voltando Eu só fiz a imagem delas saindo Então eu fico lhe devendo essa E até o próximo vídeo Muito bem pessoal Eu vou ficar por aqui com um forte abraço A todos vocês Você que está chegando no canal agora Inscreva-se no canal Seja bem-vindo E deixe aí o seu like Ok? Não esqueça de deixar aí O seu gostei Até mais a todos vocês E fui E se inscreva no canal